Veja só atenção meu povo brasileiro porque tem flagrante de agressão contra a mulher Acompanhe, acompanhe, não tire os olhos O homem persegue a vítima inclusive com um facão na mão Ao alcançá-la gente, o agressor ataca com vários golpes Veja isso meu povo A moça foi socorrida com muitos cortes e está em estado gravíssimo O criminoso já foi preso graças a Deus E segundo a polícia, o motivo da violência seria dívida de drogas Veja só o momento em que o homem agride uma mulher com um facão Essas imagens chegaram para nós e eu vou trazendo agora para você que está nesse momento acompanhando o nosso programa Para você que nesse momento vai ligando o televisor ou vai mudando de canal e resolveu ficar aqui conosco Sejam todos bem-vindos porque esse é o programa que mostra a verdade para o Brasil Esse é o programa que mostra a realidade Veja o cara sai com o facão e vai atrás da mulher Quando ele chega ele começa a desferir vários golpes contra a mulher Segundo informações, tudo isso por conta de uma dívida de drogas Esse caso chegou para nós e eu vou trazendo agora para você aqui dentro do nosso programa de Brasília A mulher saiu, olha lá na frente Aí o vagabundo sai atrás, ele alcança ela e começa a desferir vários golpes Sabe que aqui outras pessoas começam a pedir, pelo amor de Deus, para que ele pare Mas como que você vai chegar e vai tirar um cara com um facão desse na mão? Um desgraçado, acredito que drogado, um vagabundo desse Ele já está preso e a qualquer momento eu volto então com mais informações Inclusive sobre o estado de saúde dessa moça, tá bom? Olha